Que Deus abençoe a todos nesta manhã de terça-feira, que Deus dê graça, se derrame abundantemente sobre todos Estamos com vocês ao vivo com alegria em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança Hoje terça-feira, dia 9 de março de 2021, estamos de volta com vocês Que alegria estarmos juntos novamente, que Deus abençoe a todos, abraço e carinho Que o Senhor fortaleça cada um dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas Agora a temperatura na casa dos 22 graus, tempo fechado, tempo nublado Tivemos uma madrugada aí com pancadas de chuva, trovões, raios, né? Bastante chuva, enfim, e nós estamos agora com vocês aí chegando ao vivo Começando mais um dia com fé, com confiança no nosso Deus Ontem nós não tivemos possibilidade de realizar a live, tivemos um pequeno desafio aí E ontem não conseguimos apresentar a live, mas hoje estamos de volta Estamos com vocês com alegria, tudo tranquilo, não se preocupem Tá tudo bem, gente, estamos confiando no Senhor, servindo a Deus, trabalhando bastante trabalho Dias bem intensos de acompanhamento de muitas pessoas, oração Muitas vezes, madrugadas, acordados, intercedendo, clamando Mas Deus tem sido bom e Deus tem feito coisas lindas e tremendas Eu quero aproveitar hoje para deixar aqui a minha homenagem, ainda que um pouco atrasada A todas as mulheres, ontem foi o dia delas, na verdade Um dia mais determinado mundialmente para se lembrar e homenagear as mulheres Mas o dia de vocês, mulheres, é todo dia Eu não tenho dúvida disso, vocês são guerreiras, mulheres que fazem toda a diferença nas nossas vidas Então, um abraço a todas, que Deus abençoe a todas em nome de Jesus Hoje, terça-feira, nós estamos com vocês Que seja um dia de vitórias na tua vida Desde já, eu quero convidar você a estar curtindo nossa página no Facebook Quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube Encontros de Fé Canoas E também compartilhando a live Porque desta maneira, mais pessoas são alcançadas e abençoadas para a glória do Senhor Tá bom? Isso mesmo, participe conosco nesta manhã também com o teu pedido de oração Estamos juntos, clamando, intercedendo e cremos de todo o nosso coração no poder da oração Tiago capítulo 5, versículo 16 Tiago 5, 16 Diz que nós temos que orar uns pelos outros Muito pode, por sua eficácia súplica de um justo Muito pode a intercessão, a oração E nós estamos orando, estamos clamando, estamos buscando ainda mais a Deus nesses dias Para que o Senhor faça milagres, restaure vidas, livre pessoas de sofrimentos mais graves e até da morte Nós temos orado e cremos nesse Deus que é poderoso Então participe, deixe aí o teu pedido de oração Nosso tema de hoje é Depois da tempestade, o restante do percurso é de paz Depois da tempestade vem a bonança Depois da tempestade, o restante do percurso do trajeto é com o mar calmo Eu quero falar sobre isso, quero falar no momento que Jesus caminha sobre as águas Sobe no barco e o mar se acalma e eles podem terminar o trajeto com o mar tranquilo Eu creio nisso, eu creio que é isso que Deus vai fazer nesses dias em nome de Jesus, tá certo? Benção de Deus, benção de Deus, que alegria ter você conosco Um abraço a você que acorda cedo, você que madruga Você que já está aí tomando teu café da manhã ou jejuando ainda, que também é importante Você que já está no trabalho ou se deslocando para o trabalho E aqueles também que vão trabalhar em casa Tanto nos afazeres domésticos quanto de home office Que Deus abençoe a todos neste dia E que Deus abençoe aqueles que vão acompanhar também mais tarde No decorrer do dia, pelo Face ou também pelo Youtube Daqui a pouquinho essa live sobe para o Youtube Antes de lermos aqui as mensagens, as participações Que são muitas, que benção, né? Nós queremos deixar nosso abraço aos nossos apoiadores do programa Nossos irmãos da AutoCenter Oliveira Estão conosco todas as manhãs AutoCenter Oliveira Duas lojas, uma loja na cidade de Sapucaia do Sul Na João Pereira de Vargas E outra loja na cidade de Canoas, na BR-116 Perto da rodoviária Que legal, né? Pessoal que nos apoia Também estamos com o apoio Dos nossos irmãos Nosso Sabor Refeições Empresariais Nosso Sabor Refeições Empresariais Também nos apoiam todos os dias Comida transportada Administração de refeitórios e muito mais Acesse o site Ou entre em contato aí É através do telefone Que está aparecendo para você aí, tá bom? E ainda estamos também com o apoio Do pessoal da TL Entulho e Locações TL Entulho e Locações Também estão conosco todas as manhãs Locação de containers para remoção de entulhos E também locações de máquinas e equipamentos TL Entulho Certo, gente? E nesses tempos de pandemia Ainda mais, né? Com decretos de bandeira preta Estamos com poucos cultos presenciais E cultos com poucas pessoas Nós disponibilizamos aí Este canal para você contribuir Para você ofertar Para você honrar ao Senhor, né? Para você seguir semeando no reino Através da conta bancária E pelo CNPJ Que é a nossa chave Pix Você pode contribuir também Sem custo Através dos aplicativos aí Dos bancos, né? Tá certo? Muito bem Nosso tema de hoje Como eu falei agora há pouco é O restante Do percurso Será com mar calmo Essa palavra que Deus tem falado No meu coração nesses dias Depois da tempestade Vem a bonança E o restante do percurso Será com mar calmo Vamos crer nisso Nesses dias Ainda mais Em nome de Jesus Muito bem Bom dia a você que está se conectando Agora conosco Bom dia a você que está chegando agora Você que está acordando agora 7 horas e 6 minutos 7 e 6 Estamos ao vivo com vocês Amanhecer com esperança Como eu falei há pouco Ontem Nós não pudemos apresentar a live Mas está tudo bem Já estamos de volta aqui Tudo tranquilo Vamos em frente O Senhor é conosco É uma alegria ter você Participando conosco Nesta manhã Nós temos já as participações aqui Olha só que legal Cláudia Antunes Bom dia Cláudia Bom dia Gisele Gisele Felipe lá de Carlos Barbosa Meus amigos Fátima Sobreiro Godoy Conosco Bom dia Margarete Souza Bom dia Margarete Adélcio Ostras Bom dia Adélcio Rejane Lessa Bom dia Jair Carpes Bom dia Jair Maria Jurema Bom dia Silvana Cunha Conosco também Oração para sua família Sandra Mara Bom dia Vera Regina Maciel Bom dia Viviane Santos Bom dia Viviane Luiz Helena Minha mãe Bom dia Priscila Berneira Bom dia Priscila Nath Davi Bom dia Deus abençoe vocês Jéssica e Carlos Bom dia Que Deus Abençoe vocês também Vera Guerin Bom dia Dorilda Moreira Bom dia Dorilda Inês Boscardim Bom dia Bom dia Tânia Amaral Que legal Olha quanta gente querida aqui conosco Judete Kederman Bom dia Maribel Curtinaz Bom dia Que Deus abençoe Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem mais aqui Inês Boscardim Fátima Rocha Tauana Azeredo Adriana Dias Adriana Roberto da Rosa Adriana e o Beto Lá de Capão Que Deus abençoe vocês Diz que está chovendo forte lá Aqui também choveu bastante Agora deu uma parada Que legal Um abraço ao pessoal de Capão da Canoa Meus amigos aí Janaína Vieira Bom dia Italalima Bom dia Cleusa Vieira Luciana Marques Quem mais A Thay Moura Marley Cundi Cristiano Carvalho Grande abraço Cristiano Adélia Rita Bom dia Marinês Cruz Aguilheiro Bom dia Jatui da Rocha Bom dia Jatui Bom dia Esther da Costa Bom dia Cleusa Vieira Oração pela família E ela deixa aqui vários nomes Clarissa João Com Covid Luisa Alex Vanessa Daniel Tel Amém Vamos orar Daniela Zanon Bom dia Daniela Bom dia Maria Isabel Teixeira Agradecendo pelas orações O Gerro Esteve hospitalizado Né Mas já está curado Glória a Deus Rejane Xavier Bom dia Rejane Né Agradecendo aí Pelo seu irmão Que está curado O Roma Né É E também Estamos orando Pela Rosa Que se recupera No hospital Glória a Deus Vai ficar 100% Em nome de Jesus Rosângela Amaral Bom dia Rosângela Queila Neves Bom dia Minha mãe está reagindo bem Graças a Deus Glória Glória a Deus Queila Estamos orando aí Pela tua mãezinha Que Deus abençoe vocês Que boa notícia Que tu nos dá Nesta manhã Priscila Castro Quem mais aqui Rosaura Bitello Vera Regina Oração para a família E para a sobrinha Priscila de Castro Oração por Márcio Questão De dependência química Está certo Pessoal Participando conosco aqui Muito obrigado Pelas mensagens Continue participando Continue deixando tua mensagem Todas as mensagens São muito bem vindas Né E Nós vamos daqui a pouco Estar orando Então deixe o teu pedido De oração Deixe o teu bom dia Tua participação Nesta manhã Nós estamos Neste mês de março Completando um ano Desde que se iniciou A pandemia Né Desde que iniciou O Covid No nosso país Uma chuva Uma tempestade Sem sombra de dúvida Nós podemos comparar A uma Verdadeira tempestade Que Vem se prolongando Uma tempestade Que vem Acontecendo Por muitos dias Que parece Que não vai cessar Mas vai cessar Todas as tempestades Cessam Por trás Das nuvens Escuras E densas O sol Continua brilhando Nós não vemos ele Mas ele continua Brilhando E quando as nuvens Se dissiparem E as Chuvas E os ventos Cessarem O sol Voltará A brilhar E nós vemos aqui No texto de Marcos Marcos capítulo 6 A partir Do versículo 47 Diz E caindo a tarde Estava o barco No meio do mar E ele Jesus Sozinho Em terra E vendo E vendo-os Em dificuldade A remar Porque o vento Lhes era contrário Em Mateus Diz que o barco Era açoitado Pelas ondas De modo que já Estava enchendo-se De água Diz aqui Que por volta Da quarta Vigília da noite Ou seja Por volta Das três Da madrugada Um pouquinho depois Veio ter com eles Andando por sobre o mar E queria tomar-lhes A dianteira Eles porém Vendo-o andar Sobre o mar Pensaram Tratar-se de um fantasma E gritaram Pois todos Ficaram aterrados A vista dele Mas logo Lhes falou E disse Tem de bom ânimo Sou eu Não temais E subiu Para o barco Para estar com eles E o vento Cessou Ficaram entre si Atônitos Jesus Em primeiro lugar Ele vê os discípulos Em dificuldade Mesmo no escuro Uma parte Da madrugada escura E eles no meio do mar Mesmo a distância Longe Jesus vê Ninguém está longe De Jesus De tal maneira Tão longe Que ele não possa ver Que ele não possa Tomar conhecimento Que a pessoa está passando Vendo-os Em dificuldade A remar Foi ao encontro deles Jesus Ele vê a nossa dificuldade E ele vai ao nosso encontro Ele está vendo A tua dificuldade A dificuldade Que você está passando Quer seja na saúde Quer seja de trabalho Quer seja financeira Quer seja familiar Eu não sei em qual área Quem sabe você está enfrentando Uma tempestade Na tua vida Mas Jesus Está vendo E ele não somente está vendo Mas ele se importa contigo Ele não quer que teu barco afunde E ele vai Socorrer Ele vai até você Ele foi até os discípulos Ele foi caminhando sobre as águas E ele foi até os discípulos E diz ali Que quando ele subiu Quando ele subiu Para o barco Versículo 51 Quando ele subiu Para o barco Para estar com eles Então Ele queria estar com eles Ele queria Que eles não se sentissem Sozinhos Ele queria Estar com eles Não somente Para acalmar a tempestade Mas também Para que eles Não ficassem com medo Com certeza Eles Tendo Jesus no barco Eles vendo Jesus com eles Jesus Era Ali Para eles A solução A garantia A segurança Que eles Precisavam Eles Tendo Jesus no barco Eles já não tinham mais medo Eles já sentiam Confiança Tranquilidade E segurança Então Jesus Está conosco no barco Jesus está contigo no barco Meu irmão Você que crê nele Você que serve a Deus Você que tem orado Clamado a Ele Creia nisso Eu digo para você Nesta manhã Jesus está contigo No barco Jesus está contigo Jesus está vendo Essa tempestade Jesus Vai até o teu encontro Para te socorrer E Ele está contigo No barco Tá bom? Nós temos mais participações aqui João Santos Bom dia João Jéssica Risso Deus te abençoe A Jéssica e o Leandro Assistindo com as meninas Opa As crianças acordaram cedo Hoje aí Jéssica Quem mais aqui Maria Jurema Priscila Castro Oração por Samuel Fabiane Hilbert Gilmar Guterres Bom dia Gilmar Rosaura Bitello Tainara Adelina Quem mais aqui conosco Nesta manhã A Jéssica e o Carlos Dizendo Deus é fiel Eu creio Em nome de Jesus Diva Becker Deus abençoe Diva Diva Luiz Lade Osório Que Deus abençoe Italalima Eu creio Cleusa Vieira Né Eni Pedroso Está conosco Nos assistindo Nesta manhã também Que legal gente Continue participando Deixando tua mensagem Muito importante Bom eu Eu vinha falando sobre Sobre Jesus Estar no barco Estar conosco Para que nos sintamos Seguros Né Que o medo Vai embora Então Jesus A certeza que Jesus Está conosco Impede que o medo Nos domine Tome conta Né Impede que o medo Faça o estrago Que ele quer fazer Mas o texto diz E o que eu quero Enfatizar nesta manhã É isso Palavra que Deus Vem falando no meu coração De dias Dias É essa E subiu Para o barco Para estar com eles E o vento cessou Aquela tempestade Cessou Quando Jesus Entrou no barco Com eles A tempestade Cessou O mar se acalmou E sabe o que aconteceu Dali pra frente Eles ficaram felizes Porque já não Corriam mais risco Mas eles tinham Que continuar A travessia Eles não tinham Chegado do outro lado Ainda Eles estavam No meio do mar Mas o restante Da travessia Foi com o mar calmo Eu quero trazer Essa palavra De esperança Para você Nesta manhã Eu creio Que em breve Essa tempestade Vai cessar Queridos E algumas pessoas Pensam assim Ah quando cessar A tempestade Da pandemia Do coronavírus Dos hospitais Do contágio Quando cessar Vai começar Outra tempestade Vai ser a tempestade Em outras áreas Vai ser na família Vai ser financeira Eu sinto dizer isso Pra ti nessa noite Como uma palavra De fé Uma palavra profética De Deus Tempestade Especialmente Pra aqueles A diferença Ter Jesus no barco Meu irmão Quando cessar Essa tempestade O restante Do percurso Vai ser com o mar calmo Logo aí na frente Tem um mar calmo Te esperando Meu irmão Minha irmã Te reanima Pé nesta manhã Deus quer renovar Tua esperança Nesta manhã Logo aí na frente Logo aí na frente Tem um mar calmo Nos esperando Tem um mar calmo Tem uma bonança Jesus Está conosco no barco Ele está contigo E essa tempestade Vai cessar Nenhuma tempestade Dura A vida toda Essa tempestade Vai cessar E quando ela cessar O restante Do percurso Eu fico imaginando Que eles Navegaram Navegaram Ainda no escuro De noite Para chegar Do outro lado Na margem Em João Em João No capítulo 6 De João Também fala Esse relato De Jesus andando Sobre o mar E diz Que quando Jesus Subiu no barco O vento cessou E logo eles Chegaram No seu destino Eles chegaram Logo Porque Porque o O mar ajudou Porque o vento Não era mais contrário Agora Agora era a favor Você que está pegando O vento contrário Hoje Confia em Deus Porque logo O mar vai se acalmar E o vento Vai ser a teu favor Há uns dias atrás Eu estava indo Para o litoral Com a minha família E nós estávamos Indo Na Freeway E eu achei interessante Como o meu carro Estava econômico Aquele dia Eu controlo Eu fico observando Esses detalhes Eu sei quanto carro Que eu tenho Ele gasta na estrada Ainda mais com o carro Carregado Porta-mala cheio Quatro pessoas dentro Dois adultos Duas crianças E naquele dia Meu carro estava Muito econômico E estava andando Mais também Parecia que até o motor Estava mais potente Aquele dia Depois eu fui me dar conta O vento estava Ao meu favor Ah, quando o vento Está contra nós Tudo é difícil A gente gasta mais gasolina Parece que o motor Perde potência Parece que a gente Não avança muito Mas quando o vento Está ao nosso favor Quando o vento Está ao nosso favor Tudo flui mais rápido Tudo flui O esforço é menor O esforço é menor A gente gasta menos energia E logo E logo logo Chegamos onde queremos chegar Então minha palavra Para você nesta manhã É essa Sim Estamos numa tempestade Parece que a tempestade Não vai passar Mas ela vai passar E quando ela passar Te prepara Porque vem um tempo bom Vem um tempo aí De mar calmo E vem um tempo De vento a favor Eu te abençoo Nesta manhã Com essa palavra Com essa esperança Que vem um tempo De vento a favor Continue confiando no Senhor Continue crendo Porque vem um vento a favor E vem um percurso De mar calmo Para você chegar Os discípulos logo chegaram Do outro lado O restante do percurso Depois que Jesus subiu no barco Foi com mar calmo Foi com mar tranquilo E vento a favor Então eu creio nisso Creia nisso também Tome posse Meu irmão E descanse o teu coração Descanse o teu coração Porque Deus Vai fazer isso Tá bom? Nós temos mais participações aqui Eu tento ler todos Os comentários Para não deixar nada Para trás Eu tento ler Às vezes passa algum Não é de propósito Não é de propósito A Margarete Souza Deus é bom o tempo todo A Cláudia Antunes Deus é tremendo Pastor Vera Irina Maciel Eu tomo posse desta palavra Amém irmã Márcia Moura Bom dia Márcia A Marinês Oração pela família Giovanni Silveira Bom dia Giovanni Quem mais aqui com a gente? Quem mais com a gente? Margarete Souza Amém eu creio Maria Jurema Rony Saline Cláudia Antunes Que seja assim Deus é fiel Amém Amém Glória a Deus Estamos atravessando Um momento difícil Mas vai vir Vai vir A calmaria Tá bom? Rosângela Amaral Quem mais aqui? A Cláudia diz Merecemos um tempo novo Um refrigério Amém E virar E virar E virar E virar Persevere A questão é perseverar Não é fácil perseverar às vezes Mas vamos perseverar Né? Margarete Pires A Ítala Eu tomo posse dessa palavra Neiva Cruz A paz Deus é fiel A Fátima Deus dá força ao seu povo E abençoa com paz Ao seu povo Vamos ver o mar calmo Amém É o que eu creio Cleusa Vieira Tauana Zeredo Amém É o que eu creio Eu creio que logo veremos o mar calmo Em nome de Jesus Eu creio nisso E eu creio que Talvez tenha um tempinho ainda de tempestade Vamos ser francos Vamos ser realistas Vamos nos preparar Para enfrentar mais um tempinho de tempestade Ontem à noite Ontem à noite Antes de dormir Eu já estava olhando E vendo assim no horizonte Alguns relâmpagos E isso é minha esposa Acho que vem chuva de noite Eu Peguei o varal Que tinha algumas roupas Que estavam numa parte Que podia pegar chuva E guardei pra dentro Né? Organizei aqui A parte de fora da casa Já nos preparando Pra chuva que poderia vir e veio Então vamos nos preparar E vamos estar Preparados Pra mais um tempo de chuva Vamos Apertar mais os cintos Né? Porque Talvez tenha mais um período ainda de turbulência Uma vez Eu fiz uma viagem pro Chile E foi um período Foi maio Final de maio E um período onde Onde o nosso estado estava Debaixo de forte chuva Já fazia alguns dias Sabe aqueles dias assim De bastante chuva E E E raios E assim estava o nosso estado Já fazia uns 4, 5 dias E nós embarcamos em Porto Alegre Naquele tempo severo E olha Todo o nosso estado estava assim E E o trajeto Que o avião fez Teria que cruzar por cima De todo o estado do Rio Grande do Sul Eu acho que foi uma hora e meia Uma hora e meia Sem exagerar Uma hora e meia praticamente De turbulência Parecia que não ia acabar nunca Aquele avião balançando E a gente olhava pela janela E só via nuvem e raio Trovão E E todos falavam Indo para o Chile Indo para Santiago Que quando fosse passar Por cima da Cordilheira dos Andes Que era o trecho mais Mais perigoso Dava turbulência Os montes nevados ali A Cordilheira E Incrível Por incrível que pareça Foi a parte mais tranquila Nós passamos um período De turbulência Por causa Do tempo ruim No Rio Grande do Sul E depois Quando passou ali A Argentina Entrou na Argentina E depois Mesmo na parte da Cordilheira Mais uma coisa interessante Quando estamos para entrar Numa Numa turbulência Dentro de um avião O piloto avisa Sentem-se Afivelem os cintos Ou seja Nós vamos passar Fiquem tranquilos O avião não vai cair Nós vamos passar Mas apertem os cintos Se preparem Porque vai balançar Um pouco Então Talvez o avião Balance um pouquinho Ainda Gente É Precisamos ser Honestos Talvez o avião Balance um pouquinho Ainda Mas Meu amigo Meu amigo João O avião não vai cair O Senhor O Senhor O Senhor Vir Neve Mas não vai ter culto Hoje a noite E amanhã Também na sede Canoas Também Não teremos culto Presencial Somente a live Durante Semana Estamos só com lives E não estamos Realizando cultos Presenciais Tá bom Meus queridos Jesus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, muito obrigado pela participação, por vocês estarem nos assistindo e creia, receba essa palavra. Estamos numa tempestade, mas Jesus está no barco com a gente. E quando Jesus subiu no barco, cessou o vento, diz a Bíblia. E eles continuaram o resto do percurso com o mar calmo e vento a favor. Logo, logo virá o mar calmo, aí na frente. Então, a próxima fase, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vai ser de mar calmo e de vento a favor. Creia nisso, vamos em frente, que Deus te fortaleça, Deus te abençoe, Deus te guarde e tenham todos uma terça de vitória. E amanhã a gente volta, amanhã às sete em ponto, em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente volta amanhã com mais uma live Amanhecer com Esperança. Ontem não foi possível fazer, mas foi um caso excepcional. Nosso compromisso é estarmos todos os dias com vocês e assim o será pela permissão de Deus. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pela companhia e até amanhã na paz do Senhor Jesus.